Fala galera, beleza? Pedrão, seu forneiro da área do curso Aula de Sanfona.com Hoje eu vim aqui atender o pedido de um aluno meu do curso, o Eagle Eagle, um forte abraço pra você Ele me pediu uma música da dupla Mato Grosso e Matisse Participação do Gustavo Lema, a música E aí? É um mundo muito bonito, tem um solo em terça, um pouquinho complicadinha Mas se você pegar, você consegue tirar, tá certo? Então galera, fica aqui meu convite pra você conhecer o meu trabalho Tá certo? Tá aqui no primeiro link da descrição Venha ser um aluno do curso, onde você tem total apoio do professor Tá certo? No grupo privado do WhatsApp Eu dou dica, passo tarefinho de exercícios, de agilidade, de digitação Tem muita coisa legal, muita coisa bacana lá no curso, tá? Então vai lá pra você conhecer, eu acho que você não vai se arrepender Fechou? Então vai se inscreve aqui no canal também Deixe seu like que é muito importante E ativa o sininho pra notificações Fechou? Galerinha, então bora começando aqui o vídeo Joel da música E aí? Do dupla Mato Grosso e Matias Participação do Gustavo Lema, DVD de 40 anos A dupla, né? Então é o seguinte, a gravação lá Ela tem duas sanfonas na gravação Porém o cara, ele faz isso, o sanfoneiro Ele faz teclas únicas dobrando, né? Então, eu fiz aqui uma escala de terça Pra ficar mais parecida com a gravação Tá certo? Então eu ficarei mais ou menos assim, ó Beleza? Então vamos começar aqui o solo Depois eu passo a base pra vocês De acompanhamento, tá bom? Então o solo ficaria aqui, ó Essa é a primeira parte do solo, tá? Eu tô pegando aqui no Fá sustenido E no Lá Mantendo o dedo 1 no Lá Dó sustenido Si com Ré Tá, então, ó Vai dar esse som aqui Como se estivesse mantendo a acorde Então você muda aqui pro Dó sustenido E faz aqui o Si com Ré Então, ó Essa é a primeira parte, tá? Já pega um dedo 5 aqui, ó Então, ó Segunda parte, então Pegando aqui Depois De ter pegado a parte 1, né? Se a gente é bonitinha Você pula a parte 2, que é essa aqui Pegando aqui, ó Depois, ó Pegando o dedo 5 O Dó sustenido E no Lá Si com o Sol Sostenido com o Mi Fá sustenido com o Ré E volta aqui no Sostenido com o Mi Tá, então, ó Tá? Você viu que eu fiz essa Peguei e pulei Por que eu pulei? Porque eu vou precisar fazer isso aqui Tá vendo, ó Vou precisar dessa digitação aqui Então por isso que eu dei essa puladinha, tá? Então, ó Tá vendo, ó Tá? Então essa aqui seria a segunda parte, tá? Pegando, então, ó Dó sustenido Dó sustenido com o Lá Si com o Sol Essa passagem aqui do Lá com o Fá sustenido Sostenido com o Mi Fá sustenido com o Ré E volta aqui no Mi Com o Sostenido Então essa seria a segunda parte, tá? Então primeira e segunda, ó Terceira parte e final Tá, então, ó Depois que você fez aqui, ó Depois que você fez, né? Quer ver que você pegou o dedo aqui Já fez aqui O Sol sustenido com o Si Pega o dedo 1 No Si e no Ré Dó sustenido com o Mi Ré com o Si E Dó sustenido com o Lá Então, ó Tá? Aí faz Si, Lá, Sol Pegue o Si com o Sol Fá sustenido com o Lá Tá? E termina a música fazendo essa parte aí, tá? Então, pessoal Na segunda parte do solo Vai repetir tudo Mas você vai fazer essa parte aqui, ó E cai em Fá sustenido menor Tá certo? Então, ó Você vai pegar aqui, ó O Mi Fá sustenido Aí pega o Sol com o Si E cai no Fá sustenido menor Tá bem? O acorde Fá sustenido menor Só isso é a diferença, viu? Vai repetir o solo todo Só vai ter Se você escutar essa parte da música Você vai ouvir Lá Tá certo? Bom, galera A base dela é o seguinte, ó Ré maior Aí Sol Aí tem o Mi menor Lá maior Aí tem o Ré De novo Sol Mi menor Sol Lá Depois Fá sustenido menor Vou fazer aqui Ou vou fazer aqui Tá? Fá sustenido menor Si menor Você pode fazer aqui Ou aqui Isso é o bom Antes de você conhecer as inversões Você pode tocar de várias formas Da maneira mais fácil Que te convém, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso Procura o meu curso Tá aqui no link da descrição do vídeo Vem cá se tornar o aluno Do Pedrão Zinfoneiro Tá certo, pessoal? Então, ó Fá sustenido menor Si menor Sol Mi maior Lá maior Sol Lá ré E aí O que eu faço É o que eu faço É o que eu faço E o que eu faço É o que eu faço É o que eu faço Então os acortes são esses Ré maior Sol Mi menor Lá maior Ré maior No refrão Ré Si menor Sol Mi menor Lá Sol Lá Ré Si menor Sol Sol Porque não vai lhe ter tudo Mi maior Lá Sol E fecha no Ré Que é a música que acaba Tá certo? Então, vamos acompanhar aqui, ó Vamos, ó Lá, 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 Lá. Lá, Lá, Lá. Tó que é a baixaria Ré, Si menor, Sol, Mi menor, Lá, Sol, Lá, Ré e volta Ré, Si menor, Sol, Mi, Lá, Sol e Ré Ré, Si menor, Sol, Mi menor, Lá, Sol, Lá e volta Ré, Si menor, Sol, Mi menor, Lá, Sol, Lá, Ré Fechou, pessoal? Então esse foi o vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal Dê seu like, é muito importante Ativa o sininho para as notificações Que é muito importante, tá, pessoal? Quando eu posto vídeo novo aqui no canal Você é notificado que saiu vídeo novo Belezinha? Então, galerinha, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui E fica com Deus e até o próximo vídeo Fui!